O que é 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 cabra É o que é o que é cabra É cabrité, 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 cabra É cabrité, 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 cabra De dia é santa, santa, de noite é o que é cabra De dia é santa, santa, de noite é o que é cabra Invadimos o vosso mercado, até parece caso assalto Niggas tentaram se pendurar, mas ficaram estendidos no asfalto Nós tamo no nível mais alto, o turista é fraco ou mato Eu sou uma pedra no vosso sapato, hoje nem ligo os vossos bato O banzeiro é o mais que estresse de tabar Dereza funciona, esse bebe Como é do hábito e costume Mais uma vez o vento soprou Acendeu a chama e já tô no lume Foi por causa do meu perfume Caem tantas cabras na minha teia Mas nem pra ficar eles com ciúme Eu não pego a tua cabra porque é feia Abortico no Nishabá e o vado pirex na Coreia Toca em um dos meus, eu te enterro Mas pensar que morou de goleia O som do gueto tá no sangue Então todos os meus sangue estão na veia De dia é santa Que é no dia o que é? Cabra De dia é santa Santa De noite é o que? Cabra É, 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 é o que? Cabra, é cabrité, 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 cabra É cabrité, 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 cabra De DJ é santa, santa, de noite é o que? Cabra De DJ é santa, santa, de noite é o que? Cabra De DJ é santa, de noite é cabra, afusando que tu já tá na casa O lado da dois se te ofende de causa, afusando aqui, afusando ali Estamos sempre aqui, carro foi na mesa e não falta cabra Mano já lá peixe para tu pires, esqueceu o zebra e o mano ninguém, ui uso Não vale a pena complicar, porque tu mamba aqui tá listo O nosso santa bateu é tipo magia do Charlebois, David com fita tipo do Acro Não sei que a voz encapou, confirmar a partir da fefura Não posso parar de beber, me é para etiquetar no canuca Otra fusão da prefe, na banda temo entre o dedo e te canuca Se o mamba diz o básico, confirma o lírio, existe aqui o clásico De DJ é santa, santa, de noite é o que? Cabra De DJ é santa, santa, de noite é o que? Cabra De DJ é santa, santa, de noite é o que? Cabra Pafen da palo, chegamos de carro, sua cabra me passa aquele cigarro É senso, vai dirá que há no 2000 cassete é todo nosso, só e a vermelha Quase a nos bolsa, chamerta nem minha e toda nossa, mostrando com pafonte A perca na porta só, contém o meu mano quer ir se câble, curto tu rindo É tanto flow, não tem limite, quem gravou? Essa é a minha vida, a minha vida é tipo de socorro, um cabrê Deu a peça, a toda minha alegria Jovem e chamele, brilha a dentei Usando que tu tá confessando Que disse cabra, tá cuia, buei Que disse cabra, tá cuia De dia santa, de noite e o que é Cabra De dia santa, de noite e o que é Cabra E, 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 Cabra E, Cabrite, 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 Cabra E, Cabrite, 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 Cabrite Cabra De dia santa, de noite e o que é Cabra De dia santa, de noite e o que é Cabra Camarongo chinha Tengo no a Ela de dia e santa Ela de dia e santa Manda film Coca-Cola o Santa Mas de noite e cabra E faz o corpo dela um alabra O tumulto dela, mas ninguém lá cava Pode dar fundos imundos Lula se camba, mas ela te traz Cabrite é um negócio mais antigo Escuta o que eu digo Antes de Cristo Carrego com duro no sangue, mas ninguém Eu te juro que eu não desisto Precisto, insisto Olha De dia santa, de noite e o que De dia santa, de noite e o que Cabra Cabrite, 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 Cabrite Cabra De dia santa, de noite e o que Cabra 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 Cabra